Jesus Aquele que deixou toda a sua glória Desceu do trono para nos salvar E perdoar Redentor Levou sobre si todo o peso Que o mundo inteiro não suportaria Por nos amar Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Cristo O ungido de Deus Ninguém fez o que o Senhor fez E ninguém fez o que o Senhor fez Cristo Desejado Encheu toda a terra Com Tua graça e perdão Jesus Aquele que deixou toda a sua glória Desceu do trono para nos salvar E perdoar E perdoar Redentor Levou sobre si todo o peso Que o mundo inteiro não suportaria Que o mundo inteiro não suportaria Por nos amar Que amor é esse? 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 E perdo Still Que amor é esse? Não foamá Que amor é esse? Que amor é esse? Possa e perdão Que amor é esse, que amor é esse Que amor é esse, que amor é esse Que não sabor o medo, que cobre multidões de pecados O amor incondicional que foi até a cruz e morreu por nós Esse amor que nos encontra todos os dias E nos transforma, e nos transforma, e nos transforma Que amor é esse, Senhor Que muda vidas, que salva pessoas Que amor é esse, que amor é esse Não existe nenhum outro amor igual ao Teu Não existe, não existe outro Deus igual ao Senhor Que Deus, Seu próprio Filho Por amor de nós, por amor de nós Por amor de nós Que amor é esse 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 todos os dias por isso te amamos de volta Senhor te amamos de volta tu és o ar que eu respiro tu és a voz que ruge dentro de mim cada batida do meu coração é só pra te amar é só pra te amar tu és o ar que eu respiro tu és a voz que ruge dentro de mim cada batida do meu coração é só pra te amar é só pra te amar é só pra te amar tu és o ar que eu respiro tu és a voz que ruge dentro de mim cada batida cada batida do meu coração é só pra te amar é só pra te amar é só pra te amar tu és o ar que eu respiro que eu respiro que eu respiro tu és o ar tu és a voz que ruge dentro de mim cada batida É só pra Te amar, é só pra Te amar, Senhor Quando Tu és o ar que eu respiro Tu és a voz que ruge dentro de mim Cada batida do meu coração É só pra Te amar, é só pra Te amar, Senhor É só pra Te amar, Senhor É só pra Te amar, 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 é só pra Te amar Mas eu não vou te dar de Deus eu não vou te dar de Deus Eu não vou solucionarr Cosmo Eu não vou te dar de Deus Om quiser se você me Eu vou te adorá Eu te amo